Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui Pra mais um dia a gente falar do quadro Você Entendeu Errado E claro, com o meu amigo, Saulo Daniel Bem-vindo mais uma vez Muito obrigado Tá pronto? Vamos lá, apertem o sim E hoje nós vamos falar sobre Deus não nos dá luta maiores do que as nossas forças Cara, você entendeu errado Então vamos lá, Saulo O que a galera entendeu errado sobre isso? De que Deus não nos dá lutas maiores do que as nossas capacidades Existe um pensamento Uma ideia que foi disseminada no meio cristão Uma ideia que foi disseminada inclusive na sabedoria popular De que Deus não permitirá nunca que enfrentemos lutas Que passemos por provas maiores do que a nossa capacidade de suportar Ou seja, a luta que vem pra você É sempre de acordo com as suas forças É sempre proporcional Ou até inferior As suas forças são sempre maiores do que as lutas que podemos Do que as lutas que enfrentamos Essa é a ideia popular E de onde vem isso? Vem de um erro de interpretação Do texto que está lá em 1 Coríntios 10, verso 13 Que Deus não permitirá que enfrentemos tentações além das nossas forças Existe uma diferença entre a tentação e a nossa... E a luta e a prova A provação em si A tentação é uma situação que mexe com o nosso caráter Que tenta provar e tenta fazer incidir em erro E tirar você do alvo que Cristo ofereceu pra você Foi o que Cristo enfrentou no deserto É a tentação de sair do seu propósito A necessária situação pra você incidir em erro E Tiago deixa muito claro De que essa tentação nunca vem de Deus Ela é sempre um obstáculo trazido por Satanás Mas as lutas, as provações A Deus ninguém tenta Deus a ninguém tenta E nem pode ser tentado Mas Deus prova Deus o tempo inteiro está nos trazendo provações Porque ele se coloca no papel de um professor E é o professor quem marca a prova Pra que sejamos aprovados Eu gostaria de uma figura assim Deus é esse professor que nos prova Nos dá uma prova O diabo é o amigo com a cola Com a cola, exatamente É um atalho pra você fugir da prova Isso É uma forma ilegal de fugir da prova A tentação é sempre irresistível pelas nossas forças Por quê? Porque temos a natureza de Cristo E sabemos que Ele é a maior fonte de prazer Do que qualquer coisa que Satanás possa oferecer Então a Bíblia fala que Deus sempre dá o escape Mas a Bíblia também evidencia De que é muito possível Que você passe em algum momento da sua vida Por uma luta maior do que a sua capacidade de suportar Lutas e provações além das nossas capacidades Veja o que tem escrito, por exemplo Na segunda carta aos Coríntios Lá no capítulo 1 No verso 8 Olha o que que Paulo fala Ele está colocando uma situação Em que as forças dele Já não eram suficientes pra suportar Já não eram suficientes pra dar vazão àquela situação E ele desesperou da própria vida Ele pensou Agora eu vou morrer Eu não aguento mais O meu limite chegou E constantemente o nosso limite chega A gente está envolvido em um monte de situação Em que o nosso limite físico Emocional Ele chega E a luta não acaba E aí ele diz o propósito Para o qual essa luta se levantou Sim O que o professor queria ensinar com ele O verso 9 vai dizer Contudo Já em nós mesmos Tivemos a sentença de morte Para que Não confiemos em nós E sim No Deus que ressuscita Até os mortos Está claro isso Que as situações se levantam Para você reconhecer O limite das suas forças Para você reconhecer O quanto você é fraco Mas sobretudo Para entender O quanto o nosso Deus é forte O quanto ele pode em nós Ainda que nós não possamos É a resposta de Deus A minha graça Ela te basta Eu não aguento Eu não estou aguentando Exatamente Você não está aguentando Então Estar de pé ainda é graça Chegou no ponto que eu queria Exatamente Quando você admite Que eu não tenho mais forças Que bom O meu poder Se aperfeiçoa Exatamente na sua fraqueza Isso evidencia muito claramente Que Deus Não está à procura De um super herói Ele está à procura De super necessitados Deus não tem compromisso Com quem não precisa De um salvador Muito bom Então ele nos dá Sim lutas maiores Do que a gente pode suportar Para que a gente entenda O quão dependente Nós somos Desse nosso Deus E antes da gente encerrar Eu queria falar Do trabalho que o Saulo tem feito Saulo Daniel Ele é um advogado Ele mora lá em Salvador E ele lidera O Influence Movement Que é um grupo De jovens Lá do Lírio da Barra Lá da igreja Lírio da Barra E o Saulo vai falar um pouquinho Sobre esse conteúdo Que eles têm gerado Também na internet Sim, sim A gente tem um canal Que é o Influence TV Influencer TV Que a gente está colocando Muito conteúdo Para abençoar as pessoas Pregações Vídeos curtos Devocionais Tem abençoado muito Nossa galera lá Nossos jovens Nossa igreja Nossa comunidade Eu tenho certeza Que vai trazer bênção Também para você Então eu vou deixar o card aqui E vou deixar o link Também na descrição Para você entrar Se inscreve Assiste tudo Você vai ser muito Abençoado Eu queria te pedir uma coisa Comenta nesse vídeo Curte Pega esse link Manda para todo mundo Se inscreve no canal Do Jesus Cop Para você receber Cada vídeo que a gente fizer E olha Deus abençoe você E não se esqueça Você é uma cópia de Jesus Valeu E não se esqueça 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 E não se esqueça